Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Então cante Meu Deus é Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, o vento entre nós Te adorarei, te adorarei Então meu Deus Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Deus na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Deus na escuridão Meu Deus Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui Tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui Transformando a história Porque Ele vai, Ele vai, Ele é real Ele cura Ele liberta Ele transforma Ele tira das drogas Ele tira do vício Eu acho que você não deve duvidar Do que você veio cantar aqui Nessa noite Vem um bom Eu vou te falar uma coisa Eu vou te contar uma coisa Deus fez muito milagre na minha vida Então eu tenho mais que agradecer E do que reclamar E aconteceu momentos na minha vida Meu irmão Que Ele não fez Eu e o pastor Anderson Nós sabemos o que nós passamos Tentamos ter filhos Fizemos de tudo Fizemos de tudo De tudo Passei por muitos procedimentos Na parte humana Mas Não aconteceu E por isso Você acha que eu devo reclamar? Duvidar de quem é meu Deus? Deus sabe o que faz Mesmo você não entendendo Mesmo você pensando Cadê esse Deus Que eles cantam Que eles pregam Deus sabe o que faz Ele tem o tempo certo Para todas as coisas Esse milagre Eu ainda não recebi Ainda, tá? Porque Para Deus Nada é impossível É o desejo nosso, sim E eu não desisti Porque eu não recebi Eu não perdi a esperança Porque eu não olho Pro jeito contrário Eu olho para Jesus Aquele que está no barco Sentado Ué, demora Você pede Você canta Você vem na igreja Você busca E nada acontece Ei, ei Mas Jesus Ele é Deus Independente se Ele fizer Ele não fizer Ele continua sendo Deus Só de Ele ter Vindo à terra Como homem Passou tudo Que nós passamos Sofreu na cruz Já basta Já basta Agradecê-lo, né? Mas eu creio Eu creio Eu creio Pastor Anderson Não perdi a esperança Eu creio no milagre Sobre a vida Da família dele Ser restaurada E entrar Essas escadas E glorificar o nome De Jesus Cada um aqui Deve ter as suas Preocupações As suas circunstâncias Mas continua tendo fé Ei, ele está dormindo no No barco E as ondas São terríveis São grandes Até Sufoca De medo De ansiedade Mas Jesus Continua no barco Porque Ele é Deus Ele está aqui Agora na igreja Vossa Verdade Ele está Na China Ele está Nos Estados Unidos Nosso Deus É o mesmo Deus De longe De perto Então o que eu vim aqui É só para adorar A igreja Apenas para adorar E agradecer Eu recebi também Em 2010 Constatou Cinco nódulos Cinco nódulos Malignos Na minha tireoide Eu assustei Com essa Palavra Palavra do médico Fiquei com medo Fiquei preocupada Mas eu dobrei O meu joelho Entreguei para o Senhor Falei Senhor Está nas Tuas mãos O que você veio até aqui No altar Meu irmão Não foi à toa Não foi à toa Você buscar A sua cura Não foi à toa E passei medo Passei ansiedade Poxa vida Cinco nódulos Malignos Na minha tireoide Eita Deus Quantas lutas né Como a pastora Elisabeth Diz no início Nossa Nós passamos Por tantas lutas Mas eu falo Com tanta convicção Que Jesus Ele Ele Está vivo Ele é real Passei medo Passei Pressão Na minha vida Foram Vários Em vários Aspectos Acho que todos Já acompanharam né Que eu nasci na igreja Então Todos já devem ter Acompanhado Toda a nossa História Mas Deus fez milagre Na minha vida Quando eu fiz A cirurgia Na época Meus irmãos O doutor Veio até a mim E falou Cris Tem uma notícia boa Ai meu Deus Graças a Deus Os nódulos Foi para a biópsia E não eram Malignos Eram Penignos Então Não importa O que você vai ouvir Dos médicos Se é maligno Benigno Não importa Importa A última Palavra Que é do Senhor Porque as bênçãos Do Senhor São as que enriquecem E dão Traz dor consigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus É Deus Esse é quem tu és Ele é Ele é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Ele é Ele é Ele é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus Meu Deus É Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto роз Amado 忍 Amado Tal